Muito bem, reportagem do 14 News mais uma vez trazendo novidades aí para todos vocês aqui do Valentina's Pets Store, vai trazer sempre informações aí para vocês e olha, nós estamos aqui na creche, porque aqui tem todo um atendimento diferenciado que o pet não fica preso, eu estava conversando aqui com a Sandra sobre a importância desse tipo de atendimento que realmente é diferente para o seu pet aí com certeza você que quer conhecer ou já conhece o Valentina's Sandra, bacana a gente poder falar um pouquinho mais, dar orientações para as pessoas sobre o serviço que o Valentina's oferece aqui, nós estamos hoje na creche, é isso? Tudo bem? Tudo bem, olá pessoal, os ouvintes aí da 14 News, mais uma vez o Valentina's ele traz né essas informações e essas novidades que não param de chegar aqui no Valentina's e uma dessas novidades pessoal que a gente sempre gosta de repassar para vocês é o ambiente low stress, esse ambiente low stress é assim, quando você traz o seu filhinho para tomar banho, a gente sempre deixa eles né, fazer uma socialização na creche vamos mostrar aqui para o pessoal Cris, pessoal eles estão brincando aqui perto da gente Sim, e nós temos um espaço bem grande com bastante brinquedos e essa parte de low stress é bacana porque antes dele ir para a banheira ele já brincou com os amiguinhos ali e vai bem relaxado para a banheira logo após o banho nós temos um ambiente que é o nosso hotel com vários quartos separados, com ar-condicionado, monitoramento então é bem bacana, a gente gosta de frisar bem essa parte né de trabalho nosso do pet, de não ter gaiola, de não ficar preso né, nós aí mamães e papais de pet ficamos aí sopir aliviados né a gente fica aliviado de saber que nós vamos levar para um pet shop e ele não vai ficar preso e sim vai ter um espaço bem gostoso aí para eles brincarem com os amigos Bacana a Sandra contar todas essas novidades para a gente agora a gente vai mostrar um pouquinho de como é esse espaço onde eles ficam no convívio, nos brinquedos e se divertindo enquanto não chegou a hora do banho de cada pet que está, portanto, nesta creche, nesse parquinho eles se divertem bastante eles realmente sobem, descem, interagem e ficam por ali o tempo todo um clima bem tranquilo entre os pets no Valentina que, segundo a Sandra acabou explicando os papais e mamães dos pets eles têm um espaço onde eles ficam acompanhando também podem acompanhar o banho e ainda remotamente saber como tudo está acontecendo na própria creche ali também eles ficam o tempo todo ali aguardando realmente a hora do seu banho um momento de interação deles também não terem qualquer momento de estresse pelo contrário, ficam relaxados e tranquilos aguardando o momento do seu banho e só a partir daí, eles estando prontos aí já fica com o horário marcado para serem levados para casa pelo serviço do Valentinas ou então o papai e a mamãe do pet vão até lá para buscá-los inclusive a gente também acabou conferindo todas as instalações ali e com certeza eles ficam no convívio tanto próximo ao ar de banho como também no parquinho onde realmente eles se adaptarem melhor segundo explicou a Sandra Sorzela para a gente e também um espaço muito bacana em que os pets ficam durante também um tempo tem um hotelzinho onde eles têm um espaço bem bacana bem fora de muita realidade que a gente vê muitas vezes o pet fica trancado não, nesse hotelzinho eles têm um espaço muito maior onde podem aguardar ali tranquilamente também a chegada do papai e mamãe que vamos buscá-los no Valentinas se você então quer conhecer ou já conhece mas também não sabe de todo o serviço é só entrar em contato com o Valentinas Pet Store pelo Instagram você vai encontrar todos os contatos e todas as informações o 14 News agradece mais uma vez a Sandra pelo acolhimento com a nossa equipe e a gente também poder contar todas as novidades do Valentinas essa informação que tínhamos um abraço a todos até mais e aí e aí Obrigado.